Bom, pessoal, eu estou aqui compartilhando a tela. Enquanto isso, vocês, por favor, registrem a presença. Está para o relatório. Muito bem, vocês já estão registrando a presença. E o que a gente vai fazer na aula de hoje? Na aula de hoje, a gente vai continuar aquele assunto da aula passada, que é o assunto da semana, que é o estudo dos escoamentos em regimes de Stokes. Ou seja, os creeping flows, os escoamentos dominados pela viscosidade. Aqueles escoamentos que permitem ser modelados por uma versão simplificada das equações de nave Stokes. Em outras palavras, a gente deixa de trabalhar com as equações de nave Stokes que você passa a trabalhar com as equações numa nova versão, onde você tem a eliminação dos termos não inerciais. Desculpa, eu falei besteira. Você tem a eliminação dos termos não lineares. Falei besteira. Desculpa que acho que estou meio cansado da aula passada. Foram duas horas de aula. Como eu estava dizendo, agora recapitulando, a gente obtém esse conjunto de equações, como a gente viu na aula passada, para os regimes de Stokes, quando a gente elimina os termos não lineares, os termos de aceleração da equação de nave Stokes. Então a gente passa a ter um sistema de equações diferenciais, parciais de segunda ordem, porém lineares. Equações essas que permitem a solução de uma gama muito grande de problemas de altíssima relevância para as mais diversas aplicações. Nossa, a gente pode citar inúmeros exemplos. A gente viu a questão da placa, esse movimento, o primeiro problema de Stokes. Eu passei para vocês uma lista com o segundo problema de Stokes, que é uma placa oscilando, que é outro problema clássico. Você tem, por exemplo, o escoamento em torno de uma esfera. Imaginem uma esfera que você coloca para... Você mergulha ela, não aproveita preenchida com mel, mel de abelhas. Essa esfera de metal vai estar descendo por esse mel, devido à força da gravidade. Esse escoamento é perfeitamente resolvido de forma exata. Você chega na força de raça de forma exata utilizando esse conjunto de equações que eu acabei de citar. Um outro exemplo, que é um exemplo clássico, é a teoria hidrodinâmica da lubrificação de Reynolds, que é o que a gente vai estudar hoje. Vai ser o estudo de caso que a gente vai estudar hoje, de um problema dominado pela viscosidade. Um problema onde a gente pode eliminar os termos inerciais, os termos não lineares. Onde que a gente observa a teoria hidrodinâmica da lubrificação? Eu vou até mostrar um vídeo hoje, de um experimento filmado, onde vocês vão ver isso claramente. Mas, para quem é engenheiro mecânico, com certeza vocês devem ter visto pelo menos um exemplo de aplicação da teoria da lubrificação viscosa de Reynolds, ainda que você não saiba. E é um exemplo de aplicação, que é o mancal de deslizamento. Todo engenheiro mecânico, quando está estudando elementos de máquinas, ele se depara com os rolamentos, que são peças mecânicas extremamente comuns, que normalmente são usadas para conectar um eixo a uma estrutura qualquer. Esses mancais, os mais comuns na vida cotidiana da gente, são os mancais de rolamentos. São aqueles, por exemplo, que a gente utiliza no carrinho de rolemã. Não sei se vocês, quando foram crianças, brincaram de carrinho de rolemã, porque agora tudo é videogame, essas coisas, mas na minha época a gente brincava. E a gente fazia exatamente isso, a gente usava os rolamentos, os mancais de rolamentos, para serem as rodinhas do carrinho de rolemã. Só que tem um problema, quando você tem grandes cargas, eu estou repetindo uma coisa que vocês já devem saber, obviamente, porque se não me engano a maioria de vocês, se não todos, são engenheiros mecânicos, mas vocês sabem que quando há grandes cargas, eu estou falando agora de equipamento pesado, o mancal de rolamentos não é recomendado. Por quê? Porque as cargas são tão grandes, e as bolinhas que compõem o mancal, elas podem amassar. Com o tempo elas amassam, e você passa a ter um rolamento funcionando de forma deficitária, dependendo ao colapso. É daí que surge o mancal de deslizamento. O mancal de deslizamento nada mais é do que um eixo apoiado sobre um anel metálico. Aí você se pergunta, mas por que não tem contato metal com metal? Por que o metal do eixo não desgasta, mecanicamente, por atrito, o metal do mancal de deslizamento? Já que é simplesmente uma luva, você passa o eixo, atravessando essa luva, nessa luva que a gente chama, na verdade, de mancal, você tem ali o eixo girando, em relação ao mancal que pode estar estático, por exemplo. Como é que é possível uma coisa dessa? É pelo efeito da lubrificação viscosa de Reynolds. Existe um óleo entre o metal do mancal e o metal do eixo, entre essas duas peças, esses dois elementos mecânicos têm óleo. Normalmente esse mancal fica mergulhado no óleo, isso tudo dentro de uma carcaça, você tem retentores ali para evitar que esse óleo escape dessa carcaça. Muitas vezes é assim que o elemento mecânico é montado. Mas então por que não existe contato metal com metal? Porque existe um efeito de levitação, um efeito de levitação viscosa, que faz com que o eixo se descolhe, vamos dizer nesses termos, do mancal. É como se ele levitasse sobre o mancal. Mas não é exatamente levitação, não é isso. O que a gente tem é um efeito de repulsão hidrodinâmico, um efeito de repulsão hidrodinâmico desse eixo do mancal. Ele é literalmente de escola do mancal devido a esse efeito hidrodinâmico. E hoje nós vamos então estudar exatamente como que se dá isso. Por que ocorre esse efeito hidrodinâmico? Que força é essa? Que aparece? Que é capaz, com uma rotação até nem tão grande assim, relativamente falando, é capaz de fazer uma grande carga, literalmente ser levantada. E esse eixo, literalmente, descola do mancal. E fica escoando sobre esse óleo. Sobre uma fina película de óleo. É uma película muitas vezes até microscópica. Mas não interessa. O que interessa é que não tem contato metal com metal. Entendeu? Não há atrito associado. Bom, vamos primeiramente ir para as notas de aula. Vocês têm acesso às notas de aula, que estão lá no site. E a gente tem aqui, nas notas de aula, o capítulo 10, que trata desse caso. É um estudo de caso para a aula de hoje. A gente vai estudar, então, o escoamento que ocorre, na prática, para o engenharia mecânica, entre o mancal e o eixo. Entretanto, a gente considera, para simplificação do problema, nós teremos duas placas. Uma placa fixa e uma placa móvel. Uma placa fixa e uma placa móvel. Existe um ângulo constante entre essas duas placas. Essa aproximação não é exatamente verdade. Porque, lembre-se, uma dessas placas representaria a superfície do mancal e a outra placa representa a superfície do eixo. E a gente tem curvaturas ali. Ambos ali são circulares. Entretanto, o efeito viscoso de lubrificação ocorre em uma película de fluido extremamente fina. E vocês já conhecem cálculos. Vocês já fizeram cálculos. Vocês entendem já de geometria diferencial. E o que acontece? Como esse efeito está confinado a uma película de fluido, que seria esse fluido aqui confinado entre as duas, muito fina, entendeu? Todas as dimensões ali que a gente está trabalhando. Pequenas, entendeu? Ou seja, se a gente faz esse L aqui tender a zero, entendeu? Aquela curvatura, aquele arco de circunferência se transforma em um segmento de reta, como a gente já viu no cálculo. Então, essa simplificação se justifica por essa questão do filme, desse filme de X aqui, ser extremamente pequeno. Certo? Como a gente viu aqui, inclusive, nessa outra figura, que está aqui, a gente teria exatamente isso, um escoamento que ocorre. Por que a gente fala que uma placa está fixa? Por que a gente fala que a placa está fixa? A placa fixa você pode entender como se fosse o mancal, por exemplo. E a placa móvel poderia ser o eixo que está girando, entendeu? E a gente, então, diz que o eixo seria essa placa aqui embaixo e o mancal seria essa daqui, essa inclinada. Poderia ser entendido assim. Essa placa de baixo que se move com a velocidade constante U, sim, o eixo estaria girando a 1 RPM constante. Então, essa velocidade U aqui, tá? A gente tem esse ângulo, né? Inclusive, talvez valha a pena até mostrar essa figura aqui, ó. Isso aqui está mais parecido com a realidade, ó. Você teria aqui o eixo, aqui você teria o mancal, aqui a carga, né? Tá? Aplicada sobre o elemento externo, né? Como há giro, né? Pela condição de controle do nome do deslizamento, é óbvio que surge um escoamento aqui dentro, né? Na parte de cima, que é uma parte que tem mais, uma folga maior entre mancal e eixo, né? Você acaba vendo um perfil de velocidades, praticamente um perfil de placas planas paralelas infinitas, né? Que é aquele caso que a gente estudou em aulas passadas, né? Acho que há duas semanas, né? Só que na medida em que o escoamento vai se aproximando dessa, dessa, dessa região, lembre-se que existe um deslocamento entre eixo e mancal, né? Eles não são, é, não há axisimetria, entendeu? Há um deslocamento, eles são excêntricos, né? Um em relação ao outro, né? A distância entre os, o ponto central do eixo e o ponto central do mancal é denotado aqui por essa letra aí, tá vendo? Então, olha, na medida que esse escoamento parabólico vai se aproximando aqui dessa região de confinamento do escoamento, onde o eixo está mais próximo do mancal, entendeu? Opa! Aí o escoamento, ele passa a ter uma característica diferente, entendeu? Passa a ter uma característica diferente. Ele não é mais aquele típico escoamento de coete, né? Que a gente esperaria. Quando a gente tem uma placa que se move, outra fixa, né? Não é mais esse escoamento de coete, tá? Ele passa a ter uma outra característica, por causa dessa questão da geometria, por causa do confinamento, entendeu? Do escoamento. Muito bem. Como é que a gente modela, então, esse problema? Essa é a teoria da lubrificação de reinos, né? A teoria hidrodinâmica da lubrificação. Como eu já disse, um fenômeno que se observa em mancais e deslizamento, né? Onde forças viscosas são predominantes. Então, como exemplo, usaremos um bloco deslizante movendo-se sobre uma superfície plana, que é o caso da figura, né? Tem esse ângulo, inclinação, né? Delta entre eles. Eu não lembro qual figura que eu estou usando como referência. Deixa eu ver aqui, se aqui é delta. É, essa figura aqui que eu estou usando como referência, ó. Então, aqui está o ângulo delta, tá vendo? Analisa-se um problema bidimensional, né? A gente considera que o eixo é longo, né? E o mancal também, relativamente longo. Na verdade, se o filme for extremamente fino, né? Isso se garante, né? Essa questão da bidimensionalidade, da gente poder desprezar efeitos de borda é adequada, tá? Então, considerando que o bloco está em descanso e que o plano se move com uma velocidade U constante, né? E ainda consideramos que a altura H de X é muito pequena em comparação com o comprimento L do bloco. Então, aqui não está em escala, né? Isso aqui, de forma alguma, está em escala, mas, basicamente, essa dimensão H de X, que varia, obviamente, com a coordenada X, né? Mas, ou seja, essa dimensão aqui, H de X, ela é muito menor do que essa dimensão L aqui, ó. Por exemplo. Entendeu? Obviamente, isso não está em escala, porque aqui parece que são equivalentes da mesma ordem, mas não é. É como se esse ângulo delta aqui tendesse a zero. Digamos, mais ou menos isso. Entendeu? Como se esse ângulo delta tendesse a zero. Então, na verdade, esse H de X é muito menor do que L, tá? Essa figura, ela é um pouco enganadora, tá? Tem que prestar atenção. Ela está ampliada nessa direção aqui, Y, apenas para garantir a visualização do campo de velocidade que ocorre entre essas duas placas, tá? Mas ela seria muito fina. Bom, como é que a gente define o número de Reynolds para esse problema, né? A gente sabe que Reynolds é a força inercial sobre força viscosa, né? Essa é a definição mecanicista desse número dimensional da mecânica dos fluidos. Vamos trabalhar com as equações de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas, tá? E a gente percebe dessa análise, né? Se a gente aplica a equação de Navier-Stokes aqui, a gente percebe claramente, né? Que o escoamento, ele é preferencialmente direcionado com o eixo X, você concorda? Né? Preferencialmente, o escoamento, ele ocorre, né? É um escoamento que, lembra o escoamento de coete, não é uma placa que se move e outra fixa. Claro que existe uma inclinação, né? Dada pelo ângulo delta entre essas placas, porém, basicamente, o escoamento ocorre aqui da esquerda para a direita no eixo X, tá? Essa é a primeira constatação. Então, a gente tem aqui a equação de Navier-Stokes na direção X, né? Aqui o gradiente de pressão é del P e del X, demonstrando isso. Do lado esquerdo, a gente tem densidade vezes aceleração, né? E aqui a derivada é substancial da velocidade na direção X, né? Aqui entra o termo transitório e os termos de acelerações advectivas, né? Os três termos de acelerações advectivas. Força de campo, né? Gravidade na direção X, o gradiente de pressão na direção X e aqui os termos viscosos ou difusivos, né? Também na direção X, tá? 10.1. Muito bem. Como o escoamento, ele é bidimensional, entendeu? Como o escoamento é bidimensional, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer com esses termos aqui? Primeiro, né? A difusão na direção Z não faz sentido, tá? A difusão na direção Z não faz sentido. O que seria o termo... Não, eu estou analisando, desculpa, desculpa, eu estou fazendo confusão. Vamos analisar os termos não lineares primeiro, tá? Os termos de aceleração. Eu fiz besteira. O que está acontecendo aqui é que eu peguei o termo à esquerda da igualdade e eu expandi ele, tá? 10.2 não é uma continuação do 10.1, não. 10.2 é só a gente maximizar esse termo aqui, ó. A gente prestar atenção nesse termo aqui à esquerda. Perdão, eu fiz confusão. Então, quando a gente expande, né, a derivada total aqui, a derivada substancial, surge o termo transitório e os três termos advectivos nas três direções coordenadas, né? E o que acontece? Esse termo aqui é eliminado porque o escoamento é bidimensional, tá? Aqui é U, tá? Parece que tem um erro aqui, ó. E esse termo aqui, o que acontece? Esse aqui seria o termo de velocidade, olha, na direção Y, multiplicando o gradiente da velocidade na direção Y. O que acontece aqui, ó? Vamos pensar comigo aqui. se o escoamento, ele é preferencialmente, se ele ocorre preferencialmente na direção X, né? O que você me diz para esse termo aqui, ó? Que é basicamente o termo de, é, é o termo não linear, notem, ele é um termo que está relacionado com a advecção de quantidade de movimento, entendeu? Do ponto de vista da advecção, vamos pensar em termos de ordem de grandeza, né? O que vocês acham olhando para a figura? Né? Advecção de quantidade de movimento. Né? Em termos advectivos, olha, eu tenho principalmente advecção na direção X, entendeu? Na direção Y, não é de se esperar que eu tenha uma advecção significativa, porque o H de X é muito pequeno, entendeu? Em outras palavras, a velocidade na direção Y, que é a velocidade V, ela é da ordem de H de X, que tende a zero, entendeu? Então, esse termo aqui é eliminado. O gradiente de velocidades de U, de Y, ele é significativo, mas esse termo V que tende a zero, entendeu? Porque V é da ordem de H, e H é muito menor do que L, entendeu? Em outras palavras, analisando em termos de ordem, de escala, entendeu? A velocidade na direção Y, a componente da velocidade da direção Y é da ordem da distância entre as placas que tende a zero, tá? Em outras palavras, e a gente sabe que H é muito menor do que L, tá? Já a velocidade na direção X é da ordem de L, tá entendendo? Então, recapitulando, esse primeiro termo vai embora, porque o problema é bidimensional, só por isso, entendeu? E esse termo aqui vai embora, entendeu? Quando a gente compara esse termo com esse, entendeu? Quando a gente compara esse termo com esse, ou seja, eu tenho principalmente a direção de quantidade de movimento na direção X, entendeu? E não na direção Y, tá? Nesse caso aqui, U é diferente de zero, e eu tenho variação de U em X, entendeu? Como a gente vê claramente aqui no desenho, né? A velocidade U varia com a direção X, com certeza absoluta, inclusive no perfil de velocidades a gente vê isso, Primeiramente, um perfil de velocidades que se assemelha a um perfil de coete, né? Quando eu tenho um gradiente de pressão favorável, né? Não é isso? Aliás, mais ou menos, né? Porque, olha, tá tendo um backflow aqui, tá tendo um retorno de escoamento aqui. Na verdade, é o contrário, ele se assemelha a um escoamento de coete com um gradiente de pressão adverso, um gradiente de pressão positivo. Eu falei errado, é o contrário. tá vendo? Mas, olha, tá variando, com certeza, a velocidade na direção X, ó. A gente pegar um ponto Y fixo, né? A gente vê claramente que a velocidade varia. Então, esse gradiente aqui de velocidades de U, de U, de U, de U, é diferente de zero e essa velocidade de U, ela é muito maior que V. Tá? Então, esse termo fica. Então, quais são os termos que sobram, né? Sobra o termo transitório e o termo de advecção de quantidade de movimento na direção X. Entendeu? Tá certo? O que você me diz agora quanto aos termos difusivos aqui, ó? Agora sim, os termos difusivos. Qual será que é o termo difusivo preponderante? Esse aqui não tem o que considerar, porque esse aqui é na direção Z que esse problema é bidimensional. Sobraram esses dois aqui, ó. Qual será que é mais forte? Agora o termo difusivo e difusão de quantidade de movimento. Agora são os termos viscosos, não sei não. O que vocês acham? Qual gradiente de velocidade que é mais forte? Ou seja, a variação da velocidade U com X ou a variação da velocidade U com Y? Qual dos gradientes é mais forte? O que vocês acham? A variação de U com Y e a variação de U com X? O U está variando com X, com certeza é diferente de zero. Mas não varia tanto assim quanto a variação de U com Y, hein? Olha aqui. Aqui U vai de uma velocidade máxima que é até zero aqui na parede da placa que está fixa. A variação é radical em Y. Então, sem dúvida alguma, o termo difusivo preponderante, entendeu? O termo difusivo preponderante é esse daqui, ó. Esse do meio aqui, ó. A variação de U com Y. Entendeu? Esse aqui é desprezível. Então, note, comparando os termos advectivos individualmente, comparando os termos difusivos individualmente, eu consigo eleger qual é o termo advectivo preponderante e qual é o termo difusivo preponderante. Tá? E o que eu faço? Qual é o próximo passo? Né? O que é o número de Reynolds? Não é força inercial por força viscosa? Então, eu faço o quê? Eu faço uma razão entre a força inercial preponderante, que é o termo advectivo preponderante, entendeu? Que é exatamente esse daqui, ó. Esse daqui, vezes a densidade, né? Sobre o termo viscoso preponderante. Né? O termo viscoso preponderante, que é justamente esse do meio aqui, ó. Que é a variação da difusão de quantidade de movimento na direção Y. Entendeu? Ou seja, eu divido o termo inercial preponderante pelo termo viscoso preponderante. Tá? E com isso, eu estou definindo o meu número de Reynolds para esse problema. Específico, característico desse problema. Entendeu? É um número de Reynolds especial? É. É um número de Reynolds especial que é característico desse problema, dessa geometria. Tá? Estão entendendo? Quando eu faço essa análise, eu vou analisar os termos de escala, né? As minhas dimensões. Então, eu tenho aqui, olha, a grandeza da densidade multiplicando a grandeza da velocidade ao quadrado, né? Por isso que a gente chama termo não linear, né? É u vezes u aqui, ó. Sobre a minha escala de comprimento que está aqui no delx aqui, ó. Já para o termo viscoso, eu tenho a viscosidade que multiplica o quê? Um termo de velocidade só, né? É a segunda derivada da velocidade em x, em y, perdão. Então, aqui eu tenho só uma velocidade em cima e embaixo, olha, eu tenho y ao quadrado. Isso é analisado em y duas vezes, né? Por isso que está o y ao quadrado. Em y, qual que é a dimensão característica? Em x é L, né? Mas em y é o próprio H. É a distância entre as placas. Lembrando que essa, esse delta, esse ângulo aqui tende a zero. Então, sobra o H aqui, entendeu? Lá em cima, no termo advectivo, a distância característica é o L, né? Aqui, ó. No termo advectivo, a advecção ocorre aqui em x, entendeu? Agora, a difusão ocorre em y. Por isso que aqui, aqui no numerador, no termo inercial, a escala de comprimento é o L e é por isso que no termo viscoso a escala de comprimento é o H. Entenderam? E o H está ao quadrado porque esse y aqui está ao quadrado. Certo, gente? Rearranjando esses termos, eu fico aqui com o número de Reynolds do escoamento, ρ vezes velocidade do escoamento vezes o comprimento, né, L, sobre a viscosidade, que é o número de Reynolds. Só que esse número de Reynolds está sendo multiplicado por uma razão entre o H e o L ao quadrado, sendo o H a distância entre as placas e L o comprimento das placas, né? Como a gente vê aqui. Aqui é L e H é essa distância aqui, ó. Lembrando que isso aqui não está em escala, né? Lembrando que o H é muito mais, muito menor que o L. Essa equação 10.3, tá? É o número de Reynolds modificado, né, para o problema de lubrificação viscosa hidrodinâmica. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Entenderam como é que a gente deduziu esse número de Reynolds? A partir de uma análise de ordem de grandeza dos termos que compõem a equação de Navier-Stokes na direção do escoamento? Estou vendo que não tem dúvidas, então vou seguir em frente, tá? É, me perdi aqui. Deixa eu voltar. Voltei. Desculpa aí. Bom, então, o que acontece? Quando a gente analisa esse número de Reynolds, é um Reynolds estrela, né? É um número de Reynolds modificado. É dado pela equação 10.3, que é válido para esse problema da lubrificação viscosa. O que a gente conclui? A gente conclui que eu poderia desprezar os termos inerciais, os termos não lineares, completamente, entendeu? Ou seja, eu poderia desprezar todos os termos à esquerda da igualdade da equação de Navier-Stokes, né? Se o meu número de Reynolds for tender a zero. Ou seja, se eu tiver um número de Reynolds muito menor do que a unidade. Entendeu? Em outras palavras, se o meu escoamento for completamente dominado pelos efeitos viscosos, né? Eu poderia eliminar. Exatamente. Quando eu pego a equação de Navier-Stokes, que é essa daqui, né? E eu adimensionalizo ela, adimensionalizo ela, como a gente viu na aula passada, utilizando o número de Euler apropriado, que seria forças, devido à pressão, por forças viscosas, surge o número de Reynolds multiplicando aqui, né? Os termos advectivos, os termos aceleracionais, né? E se esse número de Reynolds, modificado, no caso, dado pela equação 10.3, está multiplicando esses termos, e se ele é muito pequeno, em outras palavras, eu estou eliminando os termos inerciais, os termos aceleracionais, os termos advectivos, entendeu? Estão sendo desprezados, tá? Você vê um exemplo? Considera o seguinte, ó. Considera que eu tenho uma velocidade da placa inferior de 12 metros por segundo, seria equivalente a uma rotação de um eixo padrão que a gente vê por aí. Pega um fluido que tem uma viscosidade cinemática de 3,7 vezes 10 menos 3, metro quadrado por segundo, poderia ser uma viscosidade cinemática de um óleo, imagina que eu tenho ali uma zona, uma região de efeito hidrodinâmico, de lubrificação hidrodinâmica, da ordem de 10 centímetros, tá? E uma distância entre o eixo e o mancal da ordem de 0,2 milímetro, que também equivale a essa película de filme, tá? Isso seria uma situação típica de aplicação de mancal de deslizamento, tá? Esses dados estão aí. O que a gente tem, então? Quando a gente substitui esses valores, na definição de número de Reynolds modificado dado pela equação 10,3. Ora, o que a gente obtém? Um número de Reynolds que vale 0,1, tá? Já pode ser considerado um número de Reynolds baixo, tá? Seria uma situação de escoamento realmente dominado pela viscosidade. A aplicação da teoria da lubrificação de viscose de Reynolds seria adequada, digamos, para esse caso, tá? Bom, então a gente tem equação por regime de Stokes dado pela equação 10,5, que para esse caso seria válida, tá? Onde a gente tem um gradiente de pressão dado pelos efeitos viscosos, pelos termos viscosos, né? Em duas dimensões seria a equação 10,6 ou as equações 10,6, né? Nas direções x e y, bom? Então tem apenas os termos viscosos em duas dimensões e sendo igualados aos respectivos, né? Gradientes de pressão nas direções x e y. Como a gente considera que a velocidade na direção y é muito menor que a velocidade na direção x, né? Ou seja, a velocidade nessa direção y é muito menor do que a velocidade nessa direção x, a gente já discutiu isso, né? por análise de ordem de grandeza, né? O que a gente pode dizer? Analisando essas duas equações a 10,6 aqui, o que a gente pode dizer? Ora, vamos fazer o seguinte, vamos comparar os termos difusivos, né? A gente pode dizer, né? Que tanto a derivada segunda de v em x quanto a derivada segunda de v em y tenderiam a zero por causa dessa questão da velocidade v tender a zero. Entendeu? Como é que fica a conservação da massa? A conservação da massa em duas dimensões especificamente incompressível é dada pela 10,8, né? Como é que fica, então, as minhas expressões na direção x? Ó, estou analisando esses dois termos agora. Isso aqui foi embora, né? Isso aqui sumiu. Agora sobrou essa equação aqui, ó. Tá? Sobrou a de cima. Então, agora vamos ver. Vamos comparar esses dois aqui, ó. onde que eu teria mais difusão de quantidade de movimento? Como é que seria isso? Como é que eu posso analisar isso? Vamos lá, vamos pensar aqui, hein? Vocês acham que você tem mais difusão de quantidade de movimento? Ah, não, peraí. Mais difusão de quantidade de movimento. Ó, na direção y ou na direção x? Difusão de quantidade de movimento, entendeu? Isso é função do gradiente de velocidade. Como o gradiente de velocidade é muito mais intenso na direção y, entendeu? Consequentemente, a difusão de quantidade de movimento na direção x é muito maior do que na direção x. Certo? Quando eu comparo, né, esses dois termos, né, numa análise de ordem de grandeza, o que que eu tenho? Por exemplo, difusão na direção x, ó. Eu tenho o quê? U sobre o comprimento, né, ao quadrado, enquanto que a difusão na direção y é U sobre H ao quadrado. Entende? Então, notem que essa razão dá um valor muito menor do que 1. Como é que ficam, então, as equações de Navistokes para regime de Stokes e fluido incompressível ficam reduzidas a 10.10, olha, em outras palavras. Eu não tenho que me preocupar com a equação na direção y e só me preocupo com a equação na direção x. E quando eu comparo esses dois termos, entendeu? Quando eu comparo esses dois termos, o segundo é muito mais forte que o primeiro, aqui, ó. Né, por análise de ordem de grandeza. Vocês têm isso claramente equacionado aqui nas notas de aula de vocês. Em outras palavras, a equação 10.10 é a equação governante, desse problema de lubrificação viscosa de Reynolds. A equação 10.10 é a equação que tem que ser resolvida, tá? Agora, vocês sabem, não é só a equação, chegar na equação governante, né, para resolver o problema. A gente tem que ter condições de contorno. Né, se a gente considera que a gente está em regime permanente, né, a gente não precisa de condições iniciais, mas a gente precisa, olha, na equação de segunda ordem, de duas condições de contorno. Quais seriam essas condições de contorno? Quando Y é igual a zero, por exemplo, qual a velocidade do escoamento? É a velocidade da placa. Né? E quando Y é igual a H de X? Velocidade seria zero. Né? Porém, tem um problema. Esse escoamento, ele está sendo afetado, entendeu? Está sendo afetado pela geometria, pelo confinamento, entendeu? Não sei se vocês estão percebendo que o problema é bem mais complexo do que simplesmente um escoamento de coete típico, porque o escoamento está sendo afunilado, entendeu? Isso é como se fosse um canal convergente, dado por esse ângulo delta aqui, Ou seja, em outras palavras, a seção transversal do escoamento está variando com X. O H varia com X, como vocês veem explicitado aqui nessa função, tá? E agora? E agora? Vamos à conservação da massa. Vou começar, né? Da conservação da massa, da continuidade, a gente pode expressar a vazão, né? Que passa por esse espaço entre essas duas placas, né? como sendo, obviamente, a velocidade vezes a área, que seria delta Y vezes a profundidade, né? Vezes a área, indo de zero ao H de X, sendo que esse H de X varia com a posição em X, obviamente. Mas isso é uma constante, a gente está trabalhando com fluidos incompressíveis, né? Isso é uma constante, dada pela 10.11, né? Quais são as condições de contorno? Eu chamei a atenção de vocês para vocês já irem pensando, agora estão elas aí. para Y igual a zero, a velocidade do escoamento é a velocidade da placa. E para Y igual a H de X, a velocidade para qualquer X vai ser igual a zero. Para X igual a L, ou seja, no final aqui, para X igual a L, na saída aqui das placas, a pressão vai ser uma pressão de referência, P0. E para X igual a zero, que é que na entrada desse espaço entre as placas, nos limites desse comprimento L, no caso, a pressão também vai ser uma pressão de referência, P0. Essas são as minhas condições de contorno. Bom, os perfis de coete lineares são impossíveis para a geometria, porque a vazão na entrada superaria a vazão na saída. Então, o que acontece? Se a gente considera que a gente tem um perfil linear de velocidades, seria um perfil de coete típico, isso já se tentou fazer isso. Não dá certo, porque o balanço de massa não fecha. Entendeu? O balanço de massa não fecha. Então, essa hidrodinâmica não representa a realidade. E por que isso não é válido? Por que existe também nesse escoamento um campo de pressões? Um campo de pressões que varia com X. Entendeu? Dado basicamente por esse desenho que está aqui em cima. Ou seja, nos extremos a pressão é P0. Isso aqui é uma pressão adimensional. Isso aqui é um comprimento adimensional. Só que o que acontece? Entre esses extremos, entendeu? Existe um salto de pressão. Como é que se chega nisso? Resolvendo o problema. Como é que então você, digamos, como é que a hidrodinâmica resolve esse problema? Para superar essa dificuldade, entendeu? Desenvolve-se uma alta pressão no interior da conha de fluido que causa inicialmente um gradiente de pressão adverso e posteriormente um gradiente de pressão favorável. Entendeu? respectivamente subtração e adição da solução de pós-zeio. Entendeu? Entre a região de entrada e a região de saída. Ou seja, você começa com um gradiente de pressão adverso e termina com um gradiente de pressão favorável. Entendeu? Para quê? Por que a hidrodinâmica te entrega isso? Para garantir a conservação da massa. Entendeu? Como é que essa hidrodinâmica garante essa situação? Corrige essa situação de um perfil linear de coete onde eu teria vazão na entrada maior que a vazão na saída. Porque quando o escoamento se canaliza e surge um gradiente de pressão favorável, o escoamento acelera. E aí você iguala a vazão de entrada com a vazão de saída para o escoamento incompressível. É por essa questão. Então você precisa resolver de forma acoplada não só a equação de Navestokes para esse problema, ou melhor, a equação deduzida a partir de Navestokes para esse problema que está ali em cima, que é essa daqui, juntamente com a conservação da massa, essa daqui, juntamente com a conservação da massa, as duas acopladas, porque aí essa solução garante não só que você modelou a hidrodinâmica, você vai obter o perfil de velocidades, mas também vai garantir a conservação da massa. Entenderam? Como é que se resolve então esse problema? Esse problema clássico, né? Assim a vazão é constante em cada seção em x, obviamente, para garantir a conservação da massa, e aí simplesmente se resolve o perfil de velocidades dado por essa equação aqui. Se resolve essa equação, ou seja, a gente integra duas vezes, faz o procedimento que vocês já conhecem, usando essas condições de contorno que estão aqui, e você chega nesse perfil de velocidades que é dado pelo 10.13, tá? Você chega nesse perfil de velocidades que é dado pela 10.13. Notem que você tem um h aqui que varia com x, né? Certo? Aqui você tem um gradiente de pressão que não é constante, tá? O gradiente de pressão não é constante, né? É, E ainda você tem aqui a equação da continuidade, né? A equação da conservação da massa, que é essa equação aqui. Cadê ela? Aqui, ó, a 10.8, que também precisa ser resolvida, tá? Então você integra os dois lados da equação, né? Você joga um dos termos para o outro lado, né? Por esse negativo aqui da igualdade, integra de zero ao gradiente de x, né? Os dois lados, né? E obtém basicamente que o negativo da velocidade na direção y em h mais o positivo da velocidade em zero tem que ser igual a zero, tá? E obtém isso dessa integração. Observação, como a parede não é porosa, a velocidade na parede tem que ser nula, né? Então, substituindo a equação 10.13, ó, na equação 10.14, aqui, ó, substituindo a 10.13, na 10.14, essa equação aqui, tá? Na verdade, aqui, né? E integrando a 10.14, a equação que você obtém no final, né? Você chega na 10.15, ou seja, então, você substitui aqui, ó, aquela, esse perfil de velocidades que a gente deduziu, né? Da partir da equação, da solução daquela equação, né? Integrando duas vezes e avaliando as constantes de integração usando as condições de contorno, né? Você substitui aqui, deriva e depois integra, entendeu? Você faz a primeira derivada de 1 em x, aqui, ó, derivada de 1 em x igual a isso aqui a isso aqui, né? Que é igual a zero e você integra isso aqui, depois. Chegando na 10.15, entendeu? Esse é um procedimento que você consegue fazer manualmente com bastante facilidade, tá? Chegando a 10.15, né? O que acontece aqui? Nessa 10.15 a gente tem o quê? Velocidade u é constante, tá? Velocidade u é constante, é a velocidade da placa, né? Esse h de x, ele tem que ser conhecido, né? Você tem que conhecer o ângulo, em outras palavras, tem que conhecer o ângulo delta, tá? Você tem que saber que ângulo delta é esse, então aí você sabe como é que a distância entre as placas vai vir com x, isso tem que ser conhecido, entendeu? A geometria tem que ser conhecida, né? E aí o que acontece? Você tem essa derivada de h de x, ó, essa velocidade você conhece, você tem que resolver o problema agora para o gradiente de pressão, entendeu? Você tem que obter, então, a pressão variando com x. Esse é o seu objetivo, obter o campo de pressões, certo? Note que a única coisa que a gente fez aqui foi pegar a equação derivada na vez tóxica para o problema de lubrificação viscoso, chegar no perfil de velocidade usando as condições de controle adequadas e depois a gente usou a conservação da massa, entendeu? Para chegar na 10.15, certo? Substituindo o perfil de velocidades aqui, derivando e depois integrando até de zero a h de x, tá? Perfeito? Lembrando que você tem que ser igual a zero, né? Porque realmente a velocidade na direção y, tanto na parede de cima quanto na parede de baixo, é zero, né? Por causa da... Porque as paredes não são porosas, obviamente. Só isso. Não tem nada de complicado aqui. Uma coisa, como eu te falei, que você consegue resolver a mão. Não precisa de computador para isso, tá? Isso é fácil quando você conhece a h de x, né? Muitas vezes você não conhece a h de x, aí complica. Aqui, ó. Então, o que acontece? Quando você resolve a 10.15 para obter a pressão, entendeu? Eu achei que eu tinha a solução aqui. Não tenho. Não tenho a solução nas minhas notas. Acho que eu fazia no quadro. Tá, gente? Eu acabei não... Acabei não trazendo esse material, tá? Mas fica para vocês tentarem resolver isso aqui. Tá bom? É uma Edo, né? Uma equação diferencial ordinária. Vocês conseguem resolver isso aqui com certa facilidade para achar a pressão em função de x, tá? Com essa derivada conhecida. Lembre-se, isso aqui tem que ser conhecido, tá? O Deoh, Deox. Tá bom? Então, você integra a primeira vez, né? Sobra esse termo aqui. Aí sobra uma constante de integração. Depois você integra de novo esse cara aqui. Aí sobra a expressão da pressão em x e você usa essas condições de contorno aqui, ó. A E e a F, entendeu? Para você conseguir estimar as constantes de integração C3 e C4, tá? C1 e C2 foi para obter o perfil de velocidade. C3 e C4 para encontrar o perfil de pressão. Tá bom? Fica um belo exercício para vocês fazerem em casa. Uma coisa boa para eu colocar na última prova, hein? A solução disso aqui, hein? Me deu uma ideia boa agora. Tá? resolver isso aqui analiticamente, tá? Anotem aí, hein? Fica aí na prova e depois não reclama. Tá? Quando você faz isso, quando você resolve a equação 10.15, eu já expliquei como é que se faz, tá? Você obtém como resposta isso aqui, ó. Esse salto de pressão aqui, ó. Se a gente usar aquela figura que a gente estava utilizando de referência, você obtém isso aqui, ó. como resposta. Essa pressão, como eu falei, ela ocorre, ela surge da hidrodinâmica do problema para garantir a conservação da massa. Ou seja, essa pressão, ela tem que ocorrer, é a pressão que ocorre na vida real, na prática, na natureza, entendeu? Para garantir a conservação da massa. Para garantir, em outras palavras, que o escoamento ele é real, ele é fisicamente coerente. Entendeu? Se eu quisesse, porque eu sou teimoso, impor aqui um perfil de coerente linear, entendeu? A conservação da massa não seria satisfeita, ou seja, sairia menos fluido do que entra. Ou seja, a gente estaria violando uma das leis fundamentais da natureza, que é a conservação da massa. Entenderam? E isso é garantido, essa conservação da massa é garantida quando a gente resolve a equação do movimento acoplada à equação da conservação da massa e como resposta dessa solução a gente obtém esse perfil de pressões aqui. E agora está aí a resposta da pergunta que foi feita no começo da aula. Como é que é possível que o eixo do mancal de deslizamento ele descolhe do mancal? Mesmo com aquela carga pesada, violenta, né? Como é que é possível isso? Por que acontece esse efeito, né? De descolamento aqui, ó. Por causa justamente desse salto de pressão que ocorre entre o mancal e o eixo, entendeu? Que é forte o suficiente, entendeu? Para justamente fazer o eixo se descolar do mancal. E a humanidade já utiliza essa constatação física há muitos anos, né? Para resolver problemas práticos, né? Beleza, gente? Estamos conversados. Entenderam a explicação? Tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Sim, exatamente. Isso só faz sentido para filme muito fino, né? Não sei se você está elaborando ainda a sua pergunta, mas isso só faz sentido para um filme muito fino, porque veja bem. Essas equações que a gente deduziu, como você viu lá atrás, no começo, só tem validade. Ou seja, essa solução que eu obtive para o perfil de velocidades e perfil de pressão só tem validade, olha. Estou indo lá para trás, ó. Se esse número de Reynolds aqui modificado for muito pequeno, e ele só vai ser muito pequeno, olha, porque aqui é o número de Reynolds escoamento. Não necessariamente é pequeno, mas, ó, esse Reynolds modificado só vai ser pequeno se essa razão aqui entre a espessura entre as superfícies e a região de atuação dessa pressão, né? Se essa razão aqui, ó, elevado ao quadrado for muito pequena. O que, em outras palavras, quer dizer que essa solução só faz sentido se o filme for muito fino, se for uma película realmente de óleo, entendeu? Então, sim, a hipótese de não deslizamento faz sentido completamente aqui nesse caso, tá? A hipótese de não deslizamento ela faz sentido absoluto num escoamento dominado pela viscosidade. Notem que o efeito viscoso é dominante num escoamento como esse, viu, Rubens? Em outras palavras, a hipótese de não deslizamento, a condição de contorno de não deslizamento da mecânica dos fluidos, ela é absolutamente plausível aqui e você pode confiar nela com tranquilidade porque o não deslizamento ele é um efeito viscoso, entendeu? Quando que você não tem deslizamento? Em que situações você não tem deslizamento? Justamente quando o efeito viscoso ele é preponderante. Em algumas situações de escoamentos absolutamente inerciais, né, números de reinos altíssimos, né, escoamentos altamente velozes, entendeu? Às vezes acontece da condição de contorno de não deslizamento não ser verificada, tá? Existem condições onde isso ocorre, entendeu? Escoamentos, por exemplo, de gases pouco densos, né, gases, assim, digamos assim, rarefeitos, né, isso às vezes acontece, querido, de você não ter a hipótese da condição de contorno de não deslizamento como válida. Nesse caso, ela vai ser válida com tranquilidade porque é realmente um escoamento dominado pela viscosidade, tá? E o não deslizamento não é um efeito viscoso, tá bom? Beleza, gente? Então, é o seguinte, eu gostaria agora de fazer alguns, de exemplificar esse problema. A partir de um experimento filmado, né? Primeiramente, eu queria demonstrar aqui para vocês esse escoamento coetipo-azei, né? A gente viu aqui no slide, né? A gente viu aqui no slide, eu não sei se vocês notaram que na entrada da região de influência do escoamento lubrificado, eu tenho, olha só, inclusive um escoamento reverso aqui, se vocês veem a linha de corrente, o escoamento está voltando aqui, se eu pegar o perfil de velocidades, eu tenho um perfil de velocidades negativo aqui, e aqui um perfil de velocidades positivo. Esse é o típico perfil coetipo-azei, né? Quando eu tenho um gradiente de pressões positivo, ou seja, adverso, contrário ao escoamento, entende? já a partir mais ou menos dessa posição, aqui o perfil é quase linear, tá vendo? A partir daqui, eu começo a ter um somatório entre a solução de coetipo-azei e a solução de poe-azei. Ele começa a se transformar no perfil parabólico, olha, na saída já está bem parecido com o perfil parabólico de poe-azei, tá vendo? Aí, esse já seria um escoamento coetipo-azei com gradiente de pressão negativo, que é o gradiente de pressão favorável, favorável ao escoamento. Entende? Então, notem, no começo ele é desfavorável, o gradiente de pressão no final ele é favorável, tá? Então, seria basicamente, seria basicamente na entrada eu teria tipo um escoamento coetipo-azei e na saída eu teria outro escoamento coetipo-azei. Esses escoamentos, vocês podem ser observados nesse filme aqui, olha. O que é isso aqui? Isso aqui é um, são duas placas, né? Só que nesse caso são placas, não existe esse ângulo delta, né? São placas equidistantes, né? Na direção do escoamento. Eles têm a mesma distância ao longo do escoamento, né? Mas serve para exemplificar o que eu estou dizendo. Isso aqui é um túnel de água, né? A gente vai traçar os perfis de velocidade utilizando a técnica das bolhas de hidrogênio, né? Então, aqui tem um fio desencapado em contato com a água, né? através de um circuito sequencial, né? Você abre e fecha, abre e fecha esse circuito, então você vai produzindo de maneira intermitente, né? Filetes, né? De bolhas de hidrogênio que são carreadas, que traçam, né? Os perfis de velocidade. Então, inicialmente, nós vamos ver um perfil de velocidade, coétipo-azei, né? Existe também um gradiente de pressão aqui, viu? Da esquerda para a direita, ou então da direita para a esquerda, se for o gradiente de pressão adverso, né? Da esquerda para a direita, se for favorável, da direita para a esquerda, se for adverso. E essa placa de cima se movimenta. Entendeu? Então, a gente tem as duas coisas aqui. A gente tem o escoamento de arrempo-azei, né? Que é movimentado por um gradiente de pressão diferente de zero. E a gente tem também o escoamento, o perfil de velocidade de coétipo por causa do movimento da placa superior. Inicialmente, a gente vai ter um gradiente de pressão favorável e a gente vai ter, então, o somatório da solução de coétipo à solução de poasei. Que seria referente a essa região de saída. Seria referente a essa região de saída aqui da cunha, tá? Lubrificada. Seria a região de saída. Então, vamos observar. O experimento, a prova experimental disso. Então, notem o perfil de velocidades. É um perfil de velocidades que você vê claramente, parecido com o perfil parabólico de poasei, né? Só que, olha, obviamente, na parte de cima você tem mais velocidade que na parte de baixo. Na parte de baixo, a velocidade é zero, como você vê aqui. Na parte de cima, a velocidade é igual à velocidade da placa. Se a gente analisar, inclusive, a solução da equação adimensional respectiva desse problema, inclusive, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu sair daqui para não dar confusão ali com o outro slide que eu quero mostrar. isso, então. Vou analisar aqui, essa aqui é a solução desse problema, o escoamento de coete com gradiente de pressão diferente de zero. A solução linear é essa daqui, isso aqui é a equação adimensional, a solução adimensional. Então, eu tenho aqui Y sobre B, B é a distância entre as placas, e aqui U, que é a velocidade do escoamento local sobre o maiúsculo que é a velocidade da placa móvel. Então, assim, se eu tiver a gradiente de pressão igual a zero, dp dx igual a zero, essa aqui é a solução linear, está vendo? Essa aqui não serve, essa solução aqui não serve para o escoamento da cunha, o escoamento de lubrificação viscosa de Reynolds que a gente está estudando. Não serve, porque esse perfil não sustenta a conservação da massa, entendeu? Não garante a conservação da massa. Quando tem um gradiente de pressão favorável, seria a solução, essas soluções à direita aqui, 1, 2 e 3, isso aqui é a solução analítica, tá? A partir das equações de Navier-Stokes. Notem claramente, entendeu? Que isso se verifica experimentalmente nesse experimento filmado, tá? Aqui eu tenho um gradiente de pressão favorável, ou seja, um gradiente de pressão negativo, em outras palavras, tá? Um dp dx negativo. Só que agora é o seguinte, imaginem agora que eu tenho um gradiente de pressão adverso, ou seja, um gradiente de pressão positivo agora. Então agora a pressão, o gradiente de pressão força o escoamento a se movimentar da direita para a esquerda, entendeu? Isso é o que a gente chama de gradiente de pressão adverso. Contrário ao escoamento promovido aqui pela movimentação da placa. Nesse caso, a gente estaria se referindo, olha, ao escoamento que ocorre aqui na entrada da cunha, tá vendo? Na entrada da cunha, onde eu tenho, na verdade, um escoamento reverso, muitas vezes. Então vamos ver como é que fica nesse caso. Esse é o primeiro caso. Agora o segundo caso, notem, olha, olha só, vejam bem como é que fica o perfil. Continua tendo velocidade da placa aqui em cima, velocidade positiva aqui em cima, mas aqui embaixo a velocidade está tendendo a zero. Olhando agora o nosso problema, seria esse problema aqui. Só que, claro, você tem que inverter as placas, tá? No caso ali da filmagem, é a placa de cima que se movimenta. Aqui no caso do desenho, é a placa de baixo que se movimenta. Então você vê aqui o escoamento positivo e aqui atrás o escoamento tendendo a zero sendo até negativo. Aqui tendendo a zero, por exemplo, no segundo caso. No primeiro caso, você tem o escoamento negativo em cima. Próximo da placa que não se move, né? É exatamente isso aqui. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o gradiente de pressão adverso. Aqui, eu estaria aqui próximo de zero, né? Estaria por aqui, assim, ó. Agora vamos aumentar o gradiente de pressão adverso. Vamos para esse caso aqui quando esse dimensional P aqui é menos 3, por exemplo, tá? Então note, a velocidade zero é aqui, ó, onde está o meu cursor, ó. Note que agora eu passo a ter velocidade negativa embaixo e velocidade positiva em cima por causa do movimento da placa, ó. Você vê? Eu vou aumentar agora o gradiente de pressão, ó. Adverso. Próximo caso. Esse caso agora. Então note que embaixo na placa parada o escoamento volta, tá vendo? E em cima o escoamento vai por causa do movimento da placa, tá? Esse é o tipo de escoamento que a gente observa, entendeu? aqui, ó. Na entrada da cunha. Inclusive, dado analiticamente por essas soluções aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, por exemplo. Certo? Continuando o nosso experimento filmado, agora vamos analisar o problema de lubrificação viscosa de Reynolds, né? Só que aqui está invertido, né? A placa de cima que se move é de baixo, é fixa, mas é o mesmo raciocínio. Então o que acontece, ó? Como vocês já entenderam o problema, vai ser mais fácil de visualizar agora o filme. Vocês veem claramente que na entrada você tem um perfil de velocidades denotado pelo gradiente de pressão adverso, né? Na medida que o escoamento ele vai sendo, vai se desenvolvendo dentro desse espaço, dessa cunha, né? Chega um ponto que você tem uma inversão de tendência, você passa a ter um gradiente de pressão favorável, E o escoamento ele vai se aproximando daquele formato do parabólico do escoamento de Poisei, né? E isso é o que a gente verifica na prática, isso é o que a gente conseguiu deduzir analiticamente, e essa solução hidrodinâmica é justamente a que garante a conservação da massa. Tá certo? Pra quem ainda não acredita, vamos ver um experimento, então, onde a gente verifica a lubrificação de Reynolds ocorrendo. Ah, é claro, né? Eu esqueci de comentar que é justamente por causa dessa hidrodinâmica que surge esse perfil de pressões que força, né? Com que uma placa se separe da outra, né? Que é justamente, como eu citei no começo da aula, o fenômeno de lubrificação viscosa que a gente observa em mancais de deslizamento. Ó, esse experimento é o seguinte, aí a gente tem três sapatas, entendeu? Essas sapatas, elas são de metal, elas não têm nada, é metal bastante polido, mas é metal puro, entendeu? Na superfície, não tem borracha, não tem nada na superfície, elas têm essa coloração por causa do polimento, tá? Por causa do polimento. Não tem óleo, não tem nada sobre elas, é simplesmente uma superfície metálica limpa, tá? Elas podem se movimentar, essas sapatas, tá? Para garantir a existência da cunha, aquela cunha que a gente estava observando anteriormente, tá? Tá vendo aqui? Isso aqui é uma luzinha. Aqui no centro, aqui é uma luzinha. Quando tem contato metal com metal, logo ele vai colocar um peso, um peso significativo em cima dessas sapatas. Quando você tem contato metal com metal, essa luzinha acende, fecha um circuitinho elétrico, acende a luzinha. quando ocorre lubrificação viscosa e a superfície que ele vai colocar em cima se separa das sapatas, entendeu? O circuito é aberto e aí a luzinha apaga. A luzinha apaga, entendeu? Qual que é o fluido que lubrifica, no caso, esse escoamento? É o ar. É o próprio ar, tá? Não é um óleo, é o ar. O ar é o fluido lubrificante, tá? Que vai forçar o peso que está em cima a se separar das sapatas. Então vamos continuar vendo aqui o filme. Notem que elas podem se movimentar justamente para que surja o efeito de cunha, né? Olha o pezinho que ele vai botar. Esse aqui é maciço, viu? Esse aqui é maciço, deve pesar bem uns par de quilos, isso aqui, se não mais. E ele, na hora que ele colocar, é lógico, não vai ter movimento. A luzinha vai acender, vocês vão ver que tem contato. Lembre-se, a luzinha, ela indica o contato metal com metal, tá? Só que aí ele vai fazer o quê? Ele vai girar, vai pôr isso para girar. Tá vendo a setinha aqui, ó? Vai pôr isso para girar, no sentido horário. E aí o que acontece? Imediatamente, vocês vão perceber que a luzinha se apaga. Por quê? Porque aquele filme de ar que está entre as sapatas e esse peso, esse disco maciço, separa, surge aquele salto de pressão e separa esse peso das sapatas pelo efeito de lubrificação viscosa de Reynolds. Ó, tá vendo? Tá em contato? Nesse momento, tá lubrificado, não tem contato metal com metal. O peso está deslizando sobre as sapatas, né? Está deslizando, na verdade, sobre um filme de ar que se encontra entre a sapata e o peso. Entendeu? O ar é o lubrificante. Mas esse problema é muito semelhante ao do mancal de deslizamento. Por isso que ele é utilizado nesse experimento. Então, para quem é cético, existe aí a prova, contato metal com metal, agora lubrificação viscosa, não existe contato metal com metal, quando para de girar, o contato ocorre novamente. Certo, gente? Muito bem. Continuando aqui, eu queria passar um exercício para vocês, também pode cair em prova, viu? Por isso que eu chamo a atenção de vocês, que é esse próximo item que tem aqui nas notas de aula. Aqui, esse exemplo. Exemplo prático é produção de petróleo pesado utilizando o padrão de escoamento líquido-líquido anular, que a gente chama de core flow. Então, a gente, isso é para vocês estudarem em casa, não vou passar isso agora não, é para vocês estudarem em casa. Esse escoamento é um escoamento muito interessante, é um padrão de escoamento líquido-líquido, onde você tem o óleo escoando no centro da tubulação e entre o óleo e a parede do tubo, você tem um fluido de menor viscosidade. No caso, pode ser água. Então, é um escoamento líquido-líquido, óleo-água, o óleo, que é um fluido extremamente viscoso, vai no centro e a água vai na parede. Lubrificando, olha que interessante, a água lubrificando o óleo. Esse anel de água que a gente vê aqui na seção transversal não permite que esse fluido altamente viscoso entre em contato com a parede. Então, você reduz com isso drasticamente o gradiente de pressão friccional. Entendeu? Drasticamente. Por quê? Porque, basicamente, você impede que o óleo ultra viscoso entre em contato com a parede da tubulação. Esse tipo de escoamento tem sido estudado no Brasil porque o Brasil é extremamente rico em óleos ultra viscosos. Em torno de 40% das reservas provadas brasileiras de petróleo são desse óleo ultra viscoso. E é muito bom para, por exemplo, produção de lubrificantes. Nem tanto para, por exemplo, gasolina, óleo diesel, queroseno, mas é muito bom para lubrificantes. Lubrificantes automotivos, para a indústria pesada, etc. Aqui na nota de aula você tem todo um desenvolvimento das equações de nave Stokes em coordenadas cilíndricas, que são as equações governantes para esse problema. É um problema de lubrificação viscosa de Reynolds. A gente considera que esse filme aqui, ó, de líquido aqui é muito fino, entendeu? E a gente aplica uma abordagem parecida com a abordagem que vocês viram anteriormente, tá? Que a gente aplicou para o problema do mancal, do eixo mancal, tá? Para quem não conseguiu entender, né, basicamente eu me refiro, né, me refiro, me refiro basicamente, não, não é isso que eu queria fazer. Aí esse padrão de escoamento que a gente vê aqui embaixo, tá? Isso aqui é uma fotografia, tá? Não é um desenho artístico, não. Notem que eu tenho aqui o óleo escondo no centro da tubulação, tá? E aqui eu tenho um filme de água. O interessante é que mesmo o óleo sendo mais leve que a água, apesar de ser muito mais viscoso ele é mais leve, ele não encosta na parede de cima aqui, ó. Por quê? Por que ele vai no centro, ou próximo do centro? Por causa desse salto de pressão que surge, né, devido à lubrificação viscosa, entendeu? Que ocorre devido à existência dessas ondas, tá vendo? Essas ondas interfaciais, elas não são, essas ondas, elas não são simétricas, tá? Elas são assimétricas, elas causam, né, ao passar, né, o óleo tem uma velocidade muito maior que a água, é uma questão hidrodinâmica, formam esse salto de pressão que faz com que o núcleo de óleo tenda a ficar no centro da tubulação, mesmo o óleo sendo mais leve que a água, mesmo contra a força de flutuabilidade, tá? Esse problema aqui foi estudado já há alguns anos, depois isso virou um projeto com a Petrobras, em 2002 a gente foi para um campo de produção de petróleo da Petrobras onshore, o maior da Petrobras, que é o campo de Fazenda Alegre, em São Mateus, Espírito Santo, lá eles produziam petróleo ultra viscoso, 30 mil vezes mais viscoso que a água, então literalmente se você puser num bec ele virar assim, se você vier no outro dia não escoou ainda, tá? Eles usavam uma bomba de cavidades progressivas para, isso aqui no caso era uma bomba de 4 quilômetros, pós-direcional, para retirar esse petróleo do reservatório, depois esse petróleo era bombeado para esses tanques aqui, que ficavam pintados de preto para que o sol escaldante lá de São Mateus esquentasse o óleo, sua viscosidade diminuísse para que ele escoasse através dessa super torneira aqui, essa torneirona para um tanque, um caminhão-tanque que levava isso para a refinaria, tá? A gente montou lá uma linha de 300 metros de comprimento horizontal e 3 polegadas onde a gente através de um bocal que não dá para ver aqui que é um bocal inclusive que é uma patente, né? Eles coem, né? Por essa tubulação, né? Circundado por um filme de água. A gente dimensionou esse bocal justamente para isso. Aí o pessoal parou a produção desse poço por 3 dias para a gente para a gente fazer esses testes, algo difícil de conseguir. Parou a máquina de engenheiro por 3 dias. para a gente. E eles disponibilizaram um tanque de água. A gente teve acesso aos variadores de frequência, aos inversores de frequência para a gente poder trabalhar com a bomba de água e com a bomba de óleo. E esses são os resultados que a gente obteve. sem água, né? Sem água, né? Eles conseguiam produzir e transportar nessa linha no máximo 2,4 m³ hora de petróleo nesses 300 metros com um gradiente de pressão de 0,6 psi por metro. ou seja, em outras palavras, nesses 300 metros se produziu uma queda de pressão de... quanto que é isso? Exatamente. 18 PSIs é isso, né? Em 300 metros, né? É isso? Em 100 metros seriam 60 PSI, né? Seriam 18 PSI, tá? Isso é mais que uma atmosfera, tá? Uma atmosfera é mais ou menos 14,5 PSI, mais ou menos, se não me engano. Um pouco menos, eu acho. Então, mais de uma atmosfera de pressão, de queda de pressão só nesses 300 metros por causa da altíssima viscosidade do óleo, né? Aqui chegava no limite de segurança operacional do sistema. Produzindo esse anel de água, olha, a gente passou de 2,4, conseguimos chegar a 18 metros cúbico por hora, a gente aumentou o transporte de petróleo em 7,5 vezes, né? Uma queda de pressão, com um gradiente de pressão de 0,6, caiu para 0,076, com oito vezes menos queda de pressão. Isso aqui é extremamente significativo. Os caras na indústria de petróleo gastam dinheiro com redutores de arrasto, que é uma fortuna, os produtos químicos que eles jogam lá, e eles aumentam a produção em 5% e ficam dando risada. A gente aumentou a produção em 7,5 vezes. só por esse descolamento do óleo da parede da tubulação, por essa questão da lubrificação viscosa que a gente obteve usando água. Entenderam? Depois a gente foi, anos depois, para uma planta de testes dos SEMPES da Petrobras, que fica lá na praia de Atalaia, no Espírito Santo, ali do lado de Aracaju, desculpa, em Sergipe, Sergipe, no Nordeste agora. Isso aqui próximo de Aracaju, em Atalaia, isso aqui é um laboratório, viu? Isso aqui não é uma planta de produção, não. Isso aqui é um separador, aqui os tanques de estocagem de fluidos, né? Aqui uma árvore de Natal que a gente usou, de um poço que a gente usou real, completado de forma real, tá? de 300 metros de profundidade, 3 polegadas, e a gente fez o mesmo experimento na vertical agora. E olha que interessante, na vertical, qual é o gradiente de pressão que é preponderante? O gravitacional, né? A coluna hidrostática que tem que ser vencida, tá? Só que como o óleo que a gente usou aí era um óleo viscoso, era de 2.000 CPs, 2.000 vezes mais viscoso que a água, que é um óleo típico que eles produzem lá em Sergipe. A gente estaria reduzindo somente o gradiente de pressão friccional, certo? Usando o core flow. O gravitacional, inclusive, pioraria, né? Porque a água é mais pesada que o óleo, né? E esse foi o resultado que a gente obteve depois que a gente modificou a árvore de Natal. A gente colocou aqui uma linha não cisalhante, né? Um visor, né? Para conseguir observar o escoamento. Esse visor foi mais difícil de convencer os carros petrovários a pôr. Isso é a área classificada, né? Então, por exemplo, a câmera de alta velocidade teve que ficar dentro dessa carcaça a prova de explosão. E esse visor foi feito com vidro a prova de balas, tá? E isso foi o que a gente obteve lá. Esse aqui é o escoamento core flow. Notem o óleo esco... Isso aí é em câmera lenta, né? Escoamento extremamente veloz. A gente usou uma câmera... A gente filmou a mil frames por segundo. Vocês estão vendo em câmera lenta. Foram mais de seis horas de teste, entendeu? Não houve aumento da queda de pressão nessas seis horas, né? O óleo escoava no centro a água na parede. Notem as ondas, né? A gente chama de ondas bambu, que são as responsáveis para manter esse óleo no centro, tá? Escoano no centro. Teve uma queda de pressão 25% menor e uma produção de óleo 150% maior, né? Mesmo com o aumento da colônia hidrostática. Ou seja, isso só pode ser explicado através de uma redução brutal, né? Do gradiente de pressão por fricção. É a única explicação para esse resultado que eu consigo imaginar, tá? Bom, então esse problema, pessoal, que vocês viram aqui, ele é modelado, né? Usando a teoria da lubrificação viscosa de Reynolds. É mais um problema de Stokes. É mais um problema dominado pela viscosidade, com Reynolds tendendo a zero, tá? Me refiro ao escoamento entre o núcleo oleoso e a parede do tubo, que é o escoamento da água, que é um filme fino de água que se forma, tá? É o escoamento ali que eu estou me referindo, tá? Então eu peço para que vocês estudem como é que essas equações foram derivadas, tá? A partir das equações de nave e Stokes em coordenadas cilíndricas que aqui se encontram, né? Como que a partir dessas equações eu cheguei nas equações, né? Usando a teoria da lubrificação viscosa de Reynolds que permitiram, né? A solução desse problema, tá? Fica como dever de casa para vocês. Não vou cobrar em lista, isso, tá? Mas pode ser cobrado em prova, tá? Então, anotem aí que é interessante estudar isso, tá? Combinado? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. O artigo sobre o CoreFlow, tá, Luiz? Vou passar para você, tá? Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço que eu termino a aula e depois eu tenho que fazer mais um milhão de coisas relacionadas a outras coisas. Eu não posso esquecer. Tá, eu vou passar uns artigos sobre o CoreFlow para vocês. Esse daqui, ó, eu acho que esse daqui é o mais legal para vocês verem para quem gosta de coisa prática, tá? Esse daqui, ó. Esse, sobre esse trabalho que está aqui embaixo, entendeu? Esse é um dos mais legais, porque ele é bem prático, entendeu? Ele é bem aplicado. Foi o que a gente levantou. A gente levantou os dados lá naquele sítio experimental de Atalaia para esse artigo. Inclusive, esse trabalho foi indicado ao prêmio ENI, que é, sem exagero, o prêmio Nobel da indústria de petróleo e gás, tá? É oferecido pela indústria de petróleo italiana, ENI. Então, a ideia é que o prêmio é de 500 mil dólares, entendeu? Quem ganha esse prêmio ganha 500 mil dólares. Desculpa, 500 mil euros. É mais dinheiro ainda. 500 mil euros o prêmio. Nunca alguém do Hemisfério Sul ganhou esse prêmio. Só a gente do Hemisfério Norte. Tem prêmio Nobel no comitê avaliador desse prêmio. Nós fomos indicados, é só por indicação. Não foi a gente que submeteu. Alguém indicou a gente, entendeu? Não ganhamos, mas foi só de ter participado, né, de oficialmente ter participado de todo esse processo foi um motivo de muito orgulho para a gente, tá? Eu passo esse artigo para vocês. E para quem gosta de equacionamento, tem alguns outros. Mas, como por exemplo, esse aqui, são mais teóricos que eu posso passar também. Pessoal, então é isso que eu tinha para passar sobre escoamentos dominados pela viscosidade, tá? E a partir da semana que vem é assunto novo, né? O curso está acabando, hein? O curso está acabando. É assunto novo. A gente vai falar sobre escoamentos dominados pela inércia, quando o reino estende ao infinito, né? Que são exatamente oposto, né? São escoamentos onde muitas vezes você pode desprezar os efeitos viscosos, né? Nessa semana a gente desprezou os efeitos inerciais, né? Na semana que vem nós vamos desprezar os efeitos viscosos, ok? E vamos estudar isso na semana que vem já nos aproximando da reta final do curso. Bom? Ok, gente? Então é isso. A terceira prova, então, eu preciso eu preciso me estudar essa questão, mas a gente vai gastar mais, olha, de acordo com o nosso programa do curso, vamos abrir ele aqui, rapidamente, vocês estão vendo aí também, né? Olha, obviamente, estão abrindo aqui o programa, o que acontece? A gente tem que estudar ainda reino estendendo infinito, esse aqui, tá? Semana que vem a gente mata isso, tá? Depois a gente vai ter mais uma semana de turbulência, entendeu? E a outra semana seria basicamente para recapitular a questão da turbulência, tá? Então eu estou me referindo a mais três semanas de aula. Então olha só onde a gente está, ó. 18, então seria a semana que... Então a gente estaria terminando o curso no dia 9, entendeu? No dia 9. O semestre acaba dia 18, né? Agora com as novas decisões da reitoria, né? Por isso que a gente vai terminar um pouco depois mesmo. Então eu estou propondo a gente fazer a prova, se termina no dia 9, propondo a gente fazer a prova no dia 30, tá? Que 30? Dia 14, desculpa. Dia 14. Então provavelmente a prova vai ser no dia 14, na terça-feira, tá? A não ser que eu tenha que tenha alguma surpresa pelo caminho, dia 14 a gente termina com a prova. Combinado? A gente vai ver toda a matéria conforme o nosso programa, conforme o pré-definido, vocês não vão perder matéria alguma, tá? Combinado, Luiz Felipe? Provavelmente dia 14 nessa prova, tá? Pessoal, então se não tem mais perguntas, eu vou parar por aqui, tá? E tenha um bom resto de semana, bons estudos, né? João Rairo, o escoamento dentro da camada limite no anofólio pode se analisar da maneira que estudamos hoje, já que sua espessura poderia ser análoga a H? Não, João Rairo, desse jeito não dá, tá? Não dá. Não tem como fazer isso, tá? Sabe por quê? Que apesar da camada limite ser muito fina também, tá? Ela não é tão fina quanto a... essa película que a gente estudou hoje, tá? Mas ela também é fina, eu concordo com você. Mas por que que não dá? Porque os escoamentos de camada limite são escoamentos extremamente inerciais, entendeu? São para velocidades absurdamente altas, entendeu? A velocidade na fronteira da camada limite é muito alta, extremamente alta, entendeu? Então não dá para desprezar os termos inerciais, não dá para desprezar os termos não lineares, eles têm que ficar na equação, tá? Infelizmente não é análogo, tá? É completamente diferente, na verdade, tá bom? Mas no final do curso a gente discute isso um pouco melhor, tá bom? Mas não confunda problema de camada limite com isso que a gente viu hoje, A teoria da lubrificação de Reynolds é para aplicações completamente diferentes, tá bom? As velocidades são menores, tá? Bom, pessoal, é isso, bom resto de semana para vocês, bons estudos, tá bom? Bom final de semana, a gente se vê na terça-feira, tá bom? Se tudo correr bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.